Computadores fazem até Artistas fazem dinheiro Dinheiro 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 Pesquisadores avançam Artistas pegam carona Artistas criam novo Artistas levam a fama Computadores avançam Artistas pegam carona Centistas criam um novo Artistas levam a fama Artistas fazem dinheiro Oh, oh, dinheiro Artistas fazem dinheiro Oh, oh, dinheiro Computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro Oh, oh, dinheiro Computadores fazem arte